Esse som que eu vou fazer agora, ele fala por quem eu canto, por que eu canto, pra quem eu canto. E eu sempre gosto de falar que o meu som, ele é um som feito pra educar pessoas pretas que não tiveram acesso ao mesmo tipo de informação que eu tive. Então, não fica brava comigo, mas você pessoa branca que tá assistindo o show, agradeça muito porque o show não foi feito pra você. Mas aproveite, aproveite, aproveite que você tá aqui, porque o racismo só existe por causa de vocês, então se vocês se educarem, a gente já para de morrer. Só que a gente não tem tempo de ficar educando vocês e ainda tentar não morrer, bota fé. Então, se você conseguir fazer isso e passar isso pra frente, é muito importante. Então, obrigada a vocês que estão aqui ouvindo, pelo menos eu espero que alguma coisa entre. Esse som se chama... Esse som se chama Não Precisa Ser Amélia. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar. Alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Que eu nunca me carinho, jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. Canto pela tia que é silenciada, dizem que só a via é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta, objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. Dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lado não pode ir trabalhar. A dona de casa, limpa, lava e passa, a dona de casa. Não precisa ser Amélia pra ser de verdade, você tem a liberdade. Pra ser quem você quiser, seja preta, indígena, trans, nos destina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade, você tem a liberdade. Pra ser quem você quiser, seja preta, indígena, trans, nos destina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. Estrela que brilha, clareia, atriba, ilumina e guia o meu caminhar. Alumeia um pouquinho esse meu caminho. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me dê uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sinto, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Que eu nunca me caro e o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta. Me deram um mic e eu vou cantar. Canto pela tia que é silenciada, dizer que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violenta, que não pode estudar. Canto pela preta, objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. Dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa, limpa, lava e passa, a dona de casa não precisa ser amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indigena, trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Menos preta, indigena, não se apropria, quer ser preta. Dia a dia, pra polícia, você não é. Rá, bá, 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 bá Torna-se mulher Obrigada 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 Obrigada